É uma parceria do Ministério da Agricultura com a EMATER. Essas sementes vão beneficiar os pequenos produtores daqui do nosso município. Foram compradas através de uma emenda parlamentar do deputado Emílio Madeira. Vários municípios na região foram contemplados, entre eles o município de Piuí. E qual é a quantidade de sementes que serão entregues? O município de Piuí foi contemplado com 23 embalagens, cada uma de 10 quilos, de sementes de feijão, certificadas, registradas, sementes de alta qualidade, que vão beneficiar 23 produtores. Cada produtor pode receber apenas uma embalagem de 10 quilos. E quais são esses produtores? Boa parte são os produtores da Associação de Penedos, onde reúne um grupo maior de pequenos produtores. Mas também tem produtores da região dos Faria, dos Motas, do Campo Alegre, tem um produtor que vai receber da região da Água Limpa, da região das Pindaíbas. Então, eu fiz a distribuição tentando atender várias regiões do município, daqueles produtores que são cadastrados no sistema de mater e tem área para estar plantando essas sementes agora, que já está nessa época. Qual é o tipo de feijão? É o feijão carioquinha, que é o mais usual no mercado, que tem maior consumo. E esses produtores também, como são pequenos agricultores, eles podem estar no futuro comercializando com as escolas, através do PNAE. E eles podem também estar reservando um pouco dessa semente, quando eles colher, para estar fazendo novos plantios, já que é uma semente de alta qualidade. Então, a EMATER, ela não só está ajudando com a entrega dessas sementes, mas também, ao longo da safra, da colheita, eles vão poder contar também com a ajuda da EMATER. Sim, com certeza. A gente vai fazer um acompanhamento em tudo aquilo que eles precisarem. É assistência, eles vão receber também já um relatório inicial com as instruções de plantio, quantidade de semente por metro quadrado. Caso eu tiver algum problema com doença, qual o melhor tratamento, principalmente alternativo, por se tratar de alimento. A gente sempre procura evitar o máximo possível o uso dos defensivos agrícolas. É para sempre chegar na mesa das famílias um produto mais saudável possível. Legenda Adriana Zanotto